Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast do BTG Pactual, o Conselho de Negócios. Eu sou Marcos Boaz e é comigo que você curte esse programa. Se liga que estamos iniciando a segunda temporada. E quem está hoje comigo é o piloto, embaixador da Fórmula 1 e empresário, Felipe Massa. É um prazer te receber aqui, Felipe. Felipe, superobrigado por me dar essa honra. Você sabe o quanto eu te respeito, que eu te admiro. E poder bater esse papo com você, para mim, é um motivo de muita alegria. Obrigado mesmo. Boaz, cara, é um prazer estar aqui com você. Depois de tanto tempo que a gente se conhece, depois de um tempo que a gente não se vê também, todo o sucesso que você fez. E a carreira que eu segui também, né? Então é sempre um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo muito legal aqui. Muito, muito. Você poder contar um pouco mais para a gente. Eu sempre tive muita curiosidade de saber como é o Felipe no âmbito dos negócios. Mas não dá para a gente começar a falar com você sem a gente falar do automobilismo. Você começou com oito anos de idade, correndo de kart. E você lá, desde quando você começou, você tinha essa noção do que se transformaria essa tua carreira de piloto? De jeito nenhum. Eu tinha o sonho, né? O amor. Depois, a primeira vez que eu andei num kart, eu tinha uma motinha pequenininha, cinquentinha, que meu pai me deu. E eu comecei a pular, comecei a cair, comecei a mostrar que eu queria aquilo. E comecei a passar um pouco do limite. E meu pai falou assim, acho que é melhor quatro rodas do que duas. E depois que ele me levou para andar no kart, a primeira vez que eu tinha oito anos de idade. Impressionante, mas parece que isso é o que eu quero. E eu nunca tive o olhar para ir... Não, talvez se não der como piloto, eu vou querer trabalhar em não sei o que, ou jogar bola, ou... Nunca. Cara, depois que eu andei a primeira vez num kart, eu tinha certeza que aquilo era o que eu queria para mim. Lógico, não era a Fórmula 1. A Fórmula 1 era um sonho muito além, né? Era tipo, eu quero ser um piloto profissional, eu quero viver disso, eu quero correr disso. E aí, devagarzinho, logicamente, as coisas iam melhorando e aparecendo. A Fórmula 1 começou a chegar um pouco mais próxima, mas era muito distante. Era um sonho daquilo que eu queria. Mas parece que, tipo assim, é incrível quando você faz a coisa pela primeira vez. Você sabe. Lógico, se vai dar certo ou não. É outra história, mas você sabe que é aquilo que você quer. Mas essa tua impressão sempre foi uma coisa, como você colocou, muito baseada na tua adrenalina. Nunca com uma referência de alguém da família. Do meu pai. A referência, porque meu pai, ele chegou a correr, né? Como diversão, não profissionalmente, né? E eu sempre seguia ele. Então, muita gente fala assim, ah, não, cheguei por causa do Senna. Cheguei porque o Fittipaldi, eu era fã e aí eu queria correr por causa dele. Não, eu era fã, lógico, do Senna, do Piquet, do Rubinho. Mas a vontade era, tipo assim, eu criei essa vontade porque meu pai corria e eu queria correr. E aí, depois que eu comecei a correr, aí era mais meu mesmo do que só do meu pai, entendeu? Não, e esse menino de oito anos, depois vira um piloto de Fórmula 1, dezesseis anos de Fórmula 1, oito de Ferrari. Você tinha noção que você seria um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do mundo? Não. Eu acho que não, né? Porque eu acho que isso vem com a vontade, com o trabalho, com aquele negócio, tipo assim, você passar por degraus importantes, né? Os degraus que você tem, é muito, você sabe muito bem o esporte, como funciona em qualquer esporte, né? E eu tive um problema muito sério porque quando eu tava no final da minha carreira no kart, meu pai teve um problema financeiro e eu não tinha dinheiro pra correr. É um esporte caro, né? É um esporte muito caro. Ou você tem a ajuda, né, do seu pai, o pai trocínio, né? Ou você tem a ajuda de patrocínios, né? Então a minha vida dali pra frente, desde quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos de idade, até eu chegar na Fórmula 1, era tipo, temos que arrumar patrocínio, temos que ir atrás. E meu pai, lógico, sem ele eu não iria ter conseguido chegar aonde eu cheguei. Mas então a vontade, né, e o trabalho era tipo, dia a dia ir atrás de patrocinador, ir atrás de empresas pra ajudar o seu sonho, né? E logicamente isso foi devagar. Eu não tinha dinheiro pra correr de Fórmula Chevrolet, aí eu consegui, fiz metade do campeonato, que eu consegui um patrocinador. Aí depois, no ano seguinte, tinha que ir pra Europa, eu tinha dinheiro pra fazer seis corridas do campeonato italiano de Fórmula Renault, e eram dez. No final, eu fiz os dez do italiano, mas o europeu foi campeão dos dois, no mesmo ano, onde nunca tinha acontecido. Ali que as coisas realmente, não. A Fórmula 1 começou a chegar mais perto, né? Então foi um problema muito sério que eu tive, é tipo assim, você ir atrás de empresas de patrocínio pra te ajudar, ano a ano, corrido a corrida. E como consequência do teu talento, da tua entrega, da tua dedicação e naturalmente, né? Era tipo, arrumou o dinheiro pra fazer uma corrida, duas, três, cinco, um campeonato, tem que ir ganhar, tem que ir bem. Se não for bem, vai ser difícil arrumar, continuar, né? Arrumando e tendo a chance. Então era tipo assim, era uma pressão que logicamente me ajudou na Fórmula 1, essa pressão, porque vem lá de baixo, vem tipo assim, um preparo que você tem, né? Dia a dia, momento a momento, que tipo assim, ou você tem a chance, vai lá e faz. Se você não entregar, pode ser que você não tenha outra chance, né? E isso veio lá de trás. Sem dúvida, isso foi uma ajuda muito grande pra já, quando eu era um piloto profissional de Fórmula 1, por todo esse tempo que eu corri. Logicamente, tem situações incríveis, né? Vitórias e momentos incríveis, né? Mas também tem muita situação difícil, onde você tem que dar a volta por cima e melhorar e entrar no outro caminho bom de novo, né? Uma coisa que eu sempre acompanhei a tua carreira e sempre admirei é que você sempre tava muito, claro, a tensão ali de, né, pré-corrida, mas sempre escancaradamente você amando muito o que você faz. Então, você acha que isso também fez toda a diferença? Ah, eu acho que muito, né? No final, o amor pra aquilo que você faz te traz só coisa boa, né? Tipo assim, se você não quiser aquilo muito e você não tiver o amor por aquilo, é muito difícil você pensar nisso 24 horas por dia, né? Até dormindo, né? É muito difícil. Então, no final, quando você tem a vontade, né? O talento e a luta, né? Pra você conseguir aquilo e o prazer, porque no final você faz tudo isso por um prazer, que é o amor pelo automobilismo, o amor pelo futebol, o amor pelos negócios e tantas outras coisas, né? Você tem que ter aquilo no seu coração, senão é muito difícil dar certo e você chegar aí só pelo seu talento, por exemplo, e sim pela vontade, né? Sem dúvida. E isso ficava muito claro, assim, pra quem acompanhou a tua carreira e eu, como sempre admirador do teu trabalho, isso me chamava muita atenção, porque além da performance, tinha isso que pra mim, acho que move tudo. E naturalmente, começaram a vir resultados, como você falou, vitórias e derrotas, mas, felizmente, muitas vitórias e as pessoas começaram a conhecer o Felipe no mundo, vem sucesso, vem fama, também vem resultado financeiro. Como é que sempre foi essa estrutura tua financeira, Felipe? Você tinha alguém que cuidava? Era alguém da família? Era uma estrutura profissional? Como é que você cuidou dessa tua parte? Cara, foi muito difícil, né? E, na verdade, isso é muito difícil no esporte, né? Porque o esportista, ele começa a ganhar dinheiro muito cedo, né? Dando certo, as coisas indo bem em certos esportes, né? Como é o automobilismo, como é o futebol e tantos outros esportes de alto nível, né? Às vezes você tem, sei lá, 20 anos e, de repente, a tua vida muda assim, né? E é muito difícil você ter a noção, né? De, tipo, cuidar do dinheiro porque você não tem experiência nenhuma, né? Você correu a vida inteira. Tipo, você não fez faculdade de business e de tantas outras coisas pra, tipo, se preparar. E, mesmo assim, você não consegue se preparar às vezes, né? Dependendo do caso, né? É muito no dia a dia e na oportunidade. Então, eu sempre tive, assim, uma... Que me ajudou muito, né? Mas tive um empresário, né? Que era o Nicolas Todd, que é filho do Jean Todd. E que é muito legal até porque a gente começou junto. Eu tava... Eu tinha feito meu primeiro ano na Sabre de Fórmula 1. Aí eu tive um ano... Um final do campeonato meio difícil. Aí eu fui pra Ferrari ficar... Ser piloto de teste da Ferrari. E o Nicolas tava lá na Ferrari. Era um moleque. Tinha uma empresa de internet que ele fazia lá. Site e algumas outras coisas. Aí eu conheci ele e fiquei amigo dele. E ele falou, pô, eu queria... Eu queria ser manager, né? Seria uma coisa que eu gosto muito, né? Ele sempre é um cara muito inteligente, né? E sério. Muito sério, né? E aí eu falei, pô, seria muito legal, tal. Aí a gente negociou numa pizzaria. Meio que um bar, pizzaria. Lembro até hoje. Em Lugano. Isso era no comecinho de 2003. Eu era pelo de teste da Ferrari. A gente negociou. Acertou. E ele começou a trabalhar comigo ali. Foi a primeira experiência dele como empresário. Aí eu voltei pra Sauber. Fiz dois anos na Sauber. A Sauber... Isso foi 2004, 2005. No final de 2005, a Sauber foi vendida pra BMW. Aí eu tive uma proposta de três anos da BMW. Tipo, muito boa. Que a Sauber ia virar BMW. E aí teve a oportunidade... Eu era piloto Ferrari. Eu assinei um contrato com a Ferrari antes de entrar na Fórmula 1 em 2001. A Sauber usava o motor Ferrari. Logicamente, a Ferrari me ajudou a ter essa chance de entrar na Sauber. E aí a Sauber foi vendida pra BMW e ofereceram um contrato de três anos. Muito bom. Só que aí teve o Rubinho que queria sair da Ferrari. Ele tinha mais um ano de contrato. Ele queria ir pra Honda. Pediu pra Ferrari pra sair. A Ferrari aceitou. E a Ferrari me deu a chance de correr lá um ano. Só que, cara, eu tinha três anos de um lado de contrato. E um da Ferrari ganhando muito menos na Ferrari. Logicamente, eu era pra outra Ferrari. A Ferrari era a primeira opção à vida, né? E foi muito engraçado. Porque o Kimi e o Raikkonen tinham assinado o contrato. Ele corria na McLaren. Ele tinha assinado o contrato com a Ferrari antes de eu assinar pra correr esse ano na Ferrari. Então, ele tinha assinado dois anos antes pra correr em 2007 na Ferrari. Então, eu sabia que a minha chance na Ferrari era só um ano. Porque era eu e o Schumacher lá, né? Então, eu falei, Schumacher, pô. Schumacher vai continuar o tempo que ele quiser correr, né? Então, o único jeito de eu continuar lá era o Schumacher parar de correr. E ele parou. No final do ano, a gente correu. Fui companheiro de equipe dele. E deve ter sido uma experiência. Uma experiência incrível pra mim. Aprendi muito com ele. Uma relação muito próxima também, né? E consegui vencer duas corridas, três pole positions. Chegou no final... Antes do final do ano, ele me chamou e falou que ele ia parar de correr. Logicamente, pela decisão dele, né? Que ele precisava de um tempo. Mas ele ainda falou. Ele falou assim... E eu fico muito feliz que eu tô parando de correr, mas você vai continuar no meu carro. Dá andamento a isso. Que legal. Então, cara... Às vezes as coisas acontecem que tem um... Você acha que, tipo, você tá... Caramba, mas eu só vou correr um ano aqui. Eu tenho três... Não, um acordo de três anos no outro lugar. Uma decisão de fato que... E, de repente, as coisas mudam completamente. Como você disse, eu corri oito anos seguidos pela Ferrari. Não, e família italiana, né? E dar esse orgulho pra família, de fato, deve ser alguma coisa imensurável, né? Ah, eu lembro até hoje. Sempre tive aquela... A minha família italiana. A mentalidade italiana. Toda quinta-feira era jantar na casa da minha avó. Comer macarrão, né? Eu lembro até hoje que era espaguete com molho de tomate e o bife à milanesa. Sempre. Tradicional. Toda quinta-feira. Então, cara, é... Essa, tipo, chance, né? De ter ido pra Ferrari. Era, tipo, algo que eu nunca imaginava, né? Tipo, nunca passou pela minha cabeça que eu ia estar lá. E, além do mais, entrar num ano bom, competitivo. Vencer corrida. Vencer Interlagos. Que, tipo, eu lembro quando eu ia na arquibancada torcer pelo Senna. Torcer pelo Piquet. E, de repente, eu tô lá correndo. E aí, passa alguns anos, eu tô lá vencendo com o macacão verde e amarelo. Que nunca aconteceu. Que nunca tinha acontecido um piloto sem ser o macacão vermelho, né? E sim, verde e amarelo. Aquela corrida que a Ferrari deixou. Então, é, cara. Tem situações onde, tipo, é, sem dúvida, é incrível, né? Que acontece. É, indescritível. E pra nós brasileiros poder acompanhar isso era motivo, sempre foi motivo de muito orgulho e muito bacana. Então, o que que eu vejo, assim, como essa trajetória inteira. Eu sempre conversei muito com o Ronaldo. É, época que a gente foi constituir uma companhia e ele tava no momento de decidir parar de jogar futebol. E vocês, atletas, vocês não têm uma data certa pra parar. Mas vocês sabem que tem aí uma carreira com um tempo que não é, eventualmente, um empreendedor, de um empresário. Você, algum momento, nessa trajetória falou, puxa, depois que eu parar de correr, eu quero investir nessa área ou atuar nessa área. Tem alguma área específica que você sempre olhou? Bom, só pra encerrar a outra, eu esqueci até de falar do dinheiro, né? Que você tinha me perguntado. Então, através do Nicolas e ele, tanto que ele cresceu, ele, hoje, ele é um dos empresários mais famosos da Fórmula 1. Cresceram juntos. Ele tem o Leclerc e a gente cresceu também lá atrás, só juntos, né? E eu sempre tive, assim, essa, logicamente, ajuda com ele, mas essa mentalidade de, tipo assim, tomar conta, entender, ir atrás daquilo que, ah, beleza, eu não entendo de dinheiro, não sei como é que é, investimentos, mas você tem que saber quanto entra e quanto sai, sempre. E você tem que ter uma noção daquilo, tipo assim, ah, tá entrando tanto, mas tá saindo tanto, tá certo? É correto? Como funciona o investimento? Ah, investimento, se você aplicar aqui, você ganha aqui, você ouve, meu, muita coisa, né? E chega em você tantas pessoas que querem uma vantagem em cima, né? Então, eu sempre, tipo assim, tive essa ideia de tomar conta, tipo, de olhar aquilo que tava saindo, aquilo que tava entrando, aquilo que tava saindo e ter as minhas decisões. Porque eu acho que quando você tem o seu dinheiro, logicamente, eu sempre tive uma ajuda, né? Meu pai sempre foi um cara muito sério, muito... A propósito, muita coisa que ele não sabia, ele falava assim, não, vamos tentar... Tenha sua humildade de falar. Vamos tentar ir atrás de alguém que tenha essa noção, mas achar a pessoa certa é muito difícil. Então, eu sempre tive essa ideia e sempre funcionou muito bem. Tipo assim, até hoje, né, que já passei pela minha carreira, encerrei a minha carreira, eu, tipo, eu tive ideias e decisões de achar as pessoas certas pra tomar conta, family office e tantas outras coisas que, cara, tenho só o que agradecer por tudo aquilo que aconteceu, olhando muitas coisas que você enxerga de outros esportistas que tomaram o caminho completamente errado, né? É, às vezes de delegar 100% e essa tua visão é até importante pra quem tá aqui nos assistindo, nos ouvindo, que atua no entretenimento, que atua no esporte, é de fato uma dedicação, uma devoção. Vocês ficam ali dedicados 24 horas do dia, mesmo dormindo, como você falou, tá ali sonhando com aquilo. Mas é tão importante cuidar desse outro lado, porque tem que planejar, né? Tem que ter gente boa perto, tem que confiar nas pessoas, mas tem que olhar. Acertos e erros acontecem em qualquer coisa, não é só no esporte, mas também no outro lado, que é até mais difícil, até porque você não tem, assim, a experiência clara de tudo, né? Você tem que ir aprendendo e ir entendendo. Pô, será que vou investir meu dinheiro aqui? Será que é... E aí, de repente, pô, volta muito mais daquilo que você imagina. Ou o contrário, né? Você perde muito mais daquilo que você imagina porque aconteceu uma crise, aconteceu... Então tem, sabe, é tipo assim, o mais importante é sempre pensar com segurança, né? Porque nada vai vir, assim, ah, pô, muito maior daquilo que você imagina sem um trabalho em cima, né? Em qualquer coisa, no final. Claro, claro. E esse planejamento de carreira você tinha, assim, de falar, puxa, eu... Depois que eu parar, eu vou continuar trabalhando com automobilismo ou vou investir em outras áreas como você tem feito hoje? Eu sempre tive, assim, a vontade de olhar um pouco pro lado, né? Eu acho que o mais importante, como até você falou sobre o Ronaldo, né? Eu acho que o mais importante é que o esporte, ele acaba muito cedo. Pô, se você olhar um jogador de futebol, um piloto, às vezes tem 40 anos, a sua carreira encerrou. Aquilo que você fez a vida inteira, né? No melhor momento da sua carreira, né? Aquilo que você sempre sonhou a vida inteira e tal, né? Só que, cara, 40 anos, ainda mais hoje, é muito cedo. Muito cedo. Tem muito chão pela frente, tem muita coisa pra fazer. E quando eu encerrei a minha carreira, eu tava decidido. Eu queria continuar na forma, eu poderia ter continuado mais um, dois, três anos. Mas eu sempre olhei, tipo assim, no sentido, eu quero continuar se eu tiver a chance de ter um carro competitivo. Se eu tiver a chance de estar lá pra fazer aquilo que vai me dar prazer, que é ter resultado. E o ter resultado não é só, tipo assim, você ser campeão. Até porque pra você ser campeão, você tem que ter o carro perfeito na hora certa, a equipe perfeita. A gente vê, depois que a Ferrari foi campeã pela última vez, né? Que tava eu e o Kimi lá em 2007, 2008. A Ferrari não venceu até agora. Você vê que, tipo, pra você tá na equipe certa, né? Pra você vencer. E sendo a Ferrari, né? E sendo a Ferrari. Você tem que ter um carro perfeito. A Mercedes ganhou tudo. O ano passado, beleza, perdeu o campeonato na última volta, né? O Schumacher, o Hamilton e o Verstappen. E esse ano começou mal pra caramba. Porque mudou o regulamento. Então, no final, tudo é aquilo, detalhe, né? Igual um time de futebol. Tudo tem que estar perfeito, né? Então, eu tive aquele pensamento, tipo assim, eu quero continuar com a chance boa. Ser competitivo é tipo assim. Você tá num carro competitivo, você tá lá e fazer as corridas boas e chegar. Nem que você, às vezes, você chegou numa quinta colocação, mas você olhou e falou assim. Era impossível chegar melhor do que isso. Então, isso é o que te dá o prazer pra continuar fazendo aquilo, né? Numa maneira correta, né? Numa maneira competitiva. Então, quando eu olhei que, tipo, a Williams tava com problema financeiro. Tava no meu último ano lá na Williams. Corri quatro anos na Williams, né? E eu enxerguei que, tipo, o negócio tava indo pra baixo e as outras equipes que tinham interesse em mim não tinham aquilo que eu gostaria. E aí eu resolvi parar e resolvi olhar pras outras coisas, né? Lógico, com segurança, né? Porque, no final, é muito difícil, tipo assim, você sair de uma coisa que você fez a vida inteira e entrar numa outra que você nunca fez, né? E achar que vai dar certo. Então, é o pensamento, com segurança, eu acho que é o mais importante que a gente tem que ter sempre, no final. E a questão de você estar hoje atuando, né? Trouxe um restaurante pra mim, o melhor restaurante de São Paulo, por sinal, parabéns. E eu, enfim, já tinha frequentado ele lá fora do Brasil. E depois, também a constituição da tua entrada no Oakberry, que acho que é o melhor projeto. Dicas de passagem, de exportação, desse nosso, dessa coisa do açaí, dessa super fruta que todo mundo fala lá fora. Como é que você olhou pra esses negócios? É uma coincidência ser no ramo de alimentação ou é um campo que você gosta? Eu acho que é um campo que eu gosto, lógico, né? O Beef Bar, né? Que é o restaurante que eu trouxe pra São Paulo. E era um restaurante, como você disse, né? Que já experimentou fora do país. Era um restaurante que tinha em Mônaco, o primeiro, né? Foi em Mônaco, hoje tem tantos países e cidades importantes no mundo. E era perto da minha casa. E eu sempre gostei de alimentação, sempre gostei de comer. E eu sempre gostei também de, tipo assim, de, ah, vamos experimentar o restaurante de novo. Pô, falam bem desse restaurante. Eu sempre gostei, né? Até por tanta sorte que eu tive de viajar muito, né? Pela corrida. Mas, às vezes, sobrava um dia livre. Pô, vamos experimentar o restaurante de novo. Vamos em tantos lugares do mundo. E eu sempre gostei muito do Beef Bar. E em Mônaco, era doar na minha casa, ia andando. Sempre tava lá, almoçando, jantando. Um momento, eles... Era um restaurante muito de carne no começo. Aí eles mudaram um pouco o conceito. Fizeram um restaurante onde tem pratos que você pode dividir. Fizeram um conceito de... Comidas onde você pode dividir com as pessoas, né? E no final, na hora que eles mudaram esse pensamento, eu falei assim, eu acho que funcionaria muito bem em São Paulo. No Brasil, mas, logicamente, São Paulo é a minha cidade. Eu sei como são os brasileiros. Muita gente que viaja e gosta e vai. E eu chamei o Dudu, meu irmão, e falei assim, vem cá que eu vou te levar no restaurante pra você conhecer. Fui lá e a gente, dali pra frente, falou assim, vamos atrás de conhecer o dono do grupo. Ele é apaixonado pelo Brasil. E aí eu falei, eu falei assim, eu quero ser sócio, mas com você junto. Porque, pelo menos, é uma coisa nova pra mim. Eu tenho certeza que vai funcionar, porque, pô, São Paulo é um lugar que tem tudo a ver pra esse tipo de... O jeito, né? Que você conhece, eu não preciso falar. E, cara, é impressionante como foi um sucesso. Tipo, a gente abriu... É um sucesso. Na pandemia... Eu, no dia, eram duas horas de espera e já acionei. Liguei pro Dudu, perturbei com ele, com o Rulio, que acho que é, pra mim, um dos maiores entendedores de gestão dessa área no Brasil. Rulio é impressionante. Era um time incrível. Trabalhador, jovem, né? E, então, a gente montou um grupo bom. E acho que o mais importante é, tipo assim, onde eu sempre, né, pensei. A comida, eu tenho certeza que vai ser boa, né? E a gente vai trabalhar pra fazer uma comida muito boa. Mas o mais importante é tratar as pessoas bem. O serviço. Eu acho que, às vezes, sei lá, se for num restaurante e você comer mal, mas tratarem bem, você volta. Talvez se você comer bem e te tratarem muito mal, você vai pensar duas vezes. Então, acho que o tratamento é muito importante. Independente se tiver lotado, né, duas horas de fila. Não, mas... Acho que o jeito... E isso sempre foi uma coisa que a gente, pô, criou um time muito bom e funcionou muito bem. E com a Oak Berry, no final, foi... E eu sempre acompanhei o trabalho dele. Você entrou depois. Eles já estavam nesse processo de crescimento e aí você entrou... Faz um ano e pouco que eu entrei, né? Eles já tinham, acho que umas 200 lojas, 250 lojas quando eu entrei. Na primeira vez que eu vi, Felipe, eu falei assim, caramba, eles conseguiram estruturar, eu sempre gostei muito de açaí, mas você tinha essa coisa de ter essas lojas de suco muito específicas ou uma aqui, outra aqui, mas conseguiram 200 lojas. Ah, tinha naquela época, 250 lojas quando eu entrei, né? E eu sou muito amigo do dono, que é o Jorge Osfrangulis, que é carão, cara, muito inteligente. Ele tem uma mentalidade, ele estudou fora dos Estados Unidos há muito tempo. Ele queria montar um negócio lá e não conseguiu. Ele voltou pro Brasil, se preparou. E uma coisa que, cara, a gente tem há muito tempo, que é o açaí, nunca foi feito da maneira que eles inventaram. Não, é genial. Da maneira inteligente, né? E, cara, é impressionante o que... E a qualidade, porque assim, às vezes a gente... Eu sempre fui esportista, eu sempre gostei de comida saudável, né? Então aí o Jorge falou, pô, seria muito bom talvez você entrar. E eu pensei, a gente trabalhou, raciocinou tal, e eu falei assim, não. Ah, acertaram muito, acertaram muito que propôs isso. Aí eu aceitei entrar na sociedade. É impressionante como, não por isso, mas o quanto a empresa cresce. A cada ano, hoje tem 530 lojas, eles esperam 700 lojas no final do ano e em 2, 3 anos, mais de mil lojas. Então é, cara, e o mais impressionante, que é onde eu sempre acreditei desde o começo, né? Uma das ideias minhas foi exatamente isso também, é que o Brasil já é muito grande, todo mundo conhece, mas vai crescer muito fora do Brasil. Concordo plenamente. Muito, muito. E eu acho que isso, em pouco tempo, vai virar uma marca internacional. E não, tipo assim, lógico, uma marca brasileira, mas, tipo, uma pessoa que, de fora que for, não vai achar. Ah, não, é porque é uma marca brasileira. É um negócio impressionante e totalmente internacional. É mais uma vez você dando orgulho para nós brasileiros, porque eu também concordo com você. Eu acho que é um produto de qualidade, com a capacidade de escala absurda e um match perfeito. Acho que é a inteligência dele de construir um negócio dessa forma e, ao mesmo tempo, a tua entrada com esse foco de... É, eu sempre gostei muito, porque tem muito a ver com esporte. Tem muito a ver, sabe, tipo, aquela nossa ideia de, tipo assim, pô, treinei e tal, pô, será que eu... Ah, acho que o meu almoço vai ser um oakberry. E se você... Esse jeito, sabe, tipo, diferente de pensar, não tipo assim, arroz e feijão todo dia e tal. O mundo muda, né? E as pessoas pensam diferente. Então, acho que esse jeito mais natural, né, de pensar... Eu como tudo, gosto de comer carne, gosto de comer tudo. Só que eu acho que o dia a dia, né, é importante você ter uma regra saudável, né, um jeito saudável de ser. Eu acho que isso ajuda muito no mundo de hoje e é impressionante o que funciona. E, Felipe, o poder de decisão, às vezes, quando eu recebo alguma proposta de investimento, sempre tem um critério para avaliar esse investimento. Qual é o teu? Mais o lado do feeling ou mais o lado do número? Ah, é muito difícil saber, né, cara? Logicamente, todo negócio que você faz, você tem um sonho de, tipo assim, de ter um número alto, né? De ter um sonho de ter um retorno, independente do que é. Mas eu acho que o feeling, no final, acaba... O feeling, tipo assim, você tentar entender o negócio e falar assim, não, tenho certeza, né, que isso vai funcionar. Agora, não só o feeling, porque só o feeling, a chance de errar é muito grande. Você fala assim, ah, esse negócio é muito legal, tenho certeza que vai dar certo. Não, se você não dá, pelo menos, uma trabalhada, uma estudada, né, tipo assim, aquilo que pode virar... Até porque riscos existem em qualquer coisa, né? Você pode montar um restaurante, você pode montar uma empresa, você pode montar o que for. Se você não tiver um grupo direito trabalhando e as pessoas capacitadas para isso, a chance de dar certo é muito pequena, né? Então, acho que é um pouco esse jeito de pensar e de você preparar, né? Então, acho que isso é mais importante do que só o feeling ou só o pensamento do número. É unir essa emoção com a razão, né? Até porque na emoção, se você fizer tudo com emoção, a chance de dar errado é muito grande, né? Muito grande, muito grande. Você sabe muito bem, né? Tudo aquilo que você faz, seus negócios. Muita gente, muita coisa que, tipo assim, você pensar, não, eu vou, que eu tenho a emoção, eu sei. Só porque eu gosto não é o caminho certo. Você tem que, talvez, conseguir entender se o caminho é certo, não só porque você gosta daquilo, entendeu? É, eu acho super importante. Eu sempre digo, assim, dos meus negócios, 50% a razão, 50% a emoção. E aí, junta um pouco disso tudo. E aí, você tem um time que analisa para você. Então, quando te chamam, por exemplo, para investir em alguma coisa, você convoca um time que analisa e te ajuda nessa área? Tem um time, tem um time até de um cara que, além de ser um amigo, é super profissional, que é o Rodrigo Natel. Ele tem um family office e ele já está comigo há, sei lá, oito anos, até mais se bobear. E ele é uma pessoa que ajuda muito, né? Tem, logicamente, o Dudu que está junto comigo sempre. Eu admiro muito essa relação de vocês dois, sabia? De família, né? Ah, é muito. Eu sempre, sempre admirei a relação de vocês dois. Com o meu pai também. Sempre aquela conversa, tipo assim, de pai e filho. Até porque, no final, é muito importante você ter uma relação que não é só o business. É tipo assim, é um conselho, né? E eu acho que conselho funciona de vez em quando de uma maneira muito boa. Então, assim, tem pessoas onde eu tenho, assim, esse jeito, né? E o trabalho em conjunto para a gente analisar e ver se funciona ou não. E minimiza o risco de errar, né? Sim. E, assim, você atua na área de mais estratégia quando você investe no negócio? Ou você olha ou está olhando para outros novos negócios que você quer atuar mais na parte de gestão? Depende, né? Na situação do restaurante, eu estou sempre acompanhando dia a dia os números e tudo. Como está indo, como não está indo. Mas, logicamente, eu não estou lá, né? Tipo, como trabalho. Eu investi, lógico, né? Até porque eu acreditava. Mas a gente criou um time e eu estou junto com o time sabendo de tudo aquilo que está acontecendo. Como na Ocuberio também. Eu não estou lá como... Eu não estou trabalhando lá, né? Eu sou um investidor e eu quero saber como está indo tudo, como está acontecendo. E dou as minhas ideias, meus palpites, né? Mais como um conselheiro estratégico. Mais como um conselheiro. Nesse ponto. No restaurante já é um pouco mais direto, né? Eu estou mais na Ocuberio, é um pouco mais conselheiro e querendo participar e dando ideias, né? Tipo, não só do Brasil, como de fora também, né? Tipo, em países onde eu acho que tem um potencial ir atrás de possíveis clientes, né? Que vão tomar conta desse país novo, né? Até porque é uma empresa nova. É uma empresa que, tipo assim, muitos países que eles começam, eles abrem muitas lojas. Então, quer dizer, o negócio está dando certo. E essa é uma adesão super importante, né? Para não entrar com a pessoa errada. Até em países onde ninguém sabe o que é açaí, entendeu? Então, é tipo uma estratégia nesse ponto de vista. E, logicamente, também o Corpo de Estocar, que faça aquilo que eu amo, que eu gosto, que é uma categoria muito competitiva, muito bacana, que não para de crescer também ainda, mas agora foi vendida há dois anos atrás. Então, a Estocar agora está ao vivo na Bandeirantes, no Esporte TV. E eu tentando me adaptar o mais rápido possível para estar lá nessa briga aí. É isso que eu ia te perguntar. Porque na hora que você para de correr de Fórmula 1, você continua com a relação com o esporte. Você, pelo teu respeito, pelo teu talento, pelas tuas conquistas, você virou embaixador da Fórmula 1. E eu vejo que você continua viajando e falando da modalidade. Ao mesmo tempo, você está lá correndo de Stock Car. Tem muita gente que para de fazer aquele esporte, atuar naquele esporte, ou continua atuando de forma independente. No futebol, às vezes vai para técnico, às vezes vai para dirigente, ou a pessoa cria um bloqueio, literalmente, porque teve a vida dedicada aquilo. No teu caso, é muito bacana te ver ainda tendo essa vida com a corrida, tendo essa vida com o dia a dia. Como é a tua relação hoje com a Fórmula 1? Como é a tua relação hoje com o Stock Car? Você continua correndo com o Stock Car? Bom, a minha relação com o automobilismo no final é tipo, eu parei em 2017 na Fórmula 1 e é muito legal que você começa a pensar, o que eu vou fazer agora? Você começa a olhar e falar assim, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa de maneira boa? Achar o caminho? Como eu disse, é muito novo, quando você encerra uma carreira, você é muito jovem. E aí, eu sinto a falta da competição. Esse negócio, tipo assim, a falta de, tipo assim, estou sentindo saudade de estar na Fórmula 1, de estar correndo, de estar lá. Não, não. Eu não sinto essa saudade, tipo assim, de te prejudicar, tipo, parei antes do tempo. Nunca senti isso e sempre fui um cara muito assim, com uma intuição de, tipo assim, não, é a hora, cara, e você tem que saber a hora. Muito importante, cara. Senão, você nunca vai ser feliz a sua vida inteira. Você vai ficar pensando sempre nisso. Ah, mas se eu estivesse lá, aquele cara foi mal, entrou no meu lugar, se eu estivesse lá, ia ser diferente. Se você tivesse esse jeito de pensar, você nunca vai ser feliz a tua vida inteira, né? É igual, tipo, sei lá, um jogador de futebol que parou de jogar e teve um sucesso e o cara, ele ficar vivendo isso, ele não vai conseguir fazer nada. Eu vi o Tom Brady agora, né? Não sou que parou daqui a pouco, menos de um mês depois, e estou de volta. Então, é importante você ter isso na sua cabeça. Eu continuo, eu virei embaixador da Fórmula 1, então eu continuo indo em algumas corridas, por exemplo, esse ano eu vou em oito corridas, e não muito mais que isso, até porque tenho, minha vida também, outras coisas que eu faço, que no final você acha, agora eu vou ter tempo para fazer o que quiser. Você não tem. Ao contrário. Tempo passar muito rápido. E muita coisa, você continua tendo suas marcas patrocinadas, você tem que... Então, no final, eu comecei, eu fiz um acordo com a Fórmula 1, estou super feliz, até porque é um trabalho diferente, é de você falar com empresas, clientes, fãs, dar entrevista para falar daquilo que você acha sobre a categoria, ir nas corridas, e é um trabalho diferente, é um trabalho totalmente diferente daquilo que você está acostumado. Mas eu sempre gostei disso, eu sempre gostei, sabe, tipo assim, de estar conhecendo coisas novas, gente nova, e um trabalho diferente também, né? E eles ficaram super felizes, né? Porque o Stefano Domenicali, que virou CEO da Fórmula 1 há um ano e pouquinho, ele me chamou, ele falou assim, eu quero que você venha ser embaixador da Fórmula 1, até pela relação que a gente tinha na Ferrari há muito tempo. Acertaram muito. Então, e é muito legal, porque é um cara que tem uma mentalidade jovem, e eu também, muitas coisas eu falo assim, Stefano, pensa nisso, talvez isso deve ser melhor ser dessa maneira e não da queda. Não, você poder contribuir num outro ponto, de uma outra forma. É, tipo assim, a relação de amizade, mas que é um trabalho no final, né? Então, eu tenho esse cargo, né, como embaixador da Fórmula 1, e também, né, eu era presidente do CART na FIA, também por uma relação parecida, com o Jean Toddy, que era na Ferrari comigo há muito tempo, ele virou presidente da FIA, e ele ficou 12 anos como presidente da FIA, e quando ele entrou, quando eu saí da Fórmula 1, ele falou, eu quero que você venha na FIA comigo. Aí eu falei assim, Jean, eu não sou político, e eu não gosto muito de política também, para falar a verdade, eu aceitaria se fosse alguma coisa que, tipo assim, eu entenda e possa ajudar para contribuir de alguma maneira. E aí ele falou assim, o que você gostaria? Ele falou assim, alguma coisa com a competição, não estar lá de terno, gravata, fazendo uma coisa que, tipo, não é, não sou eu, né? Aí ele falou, se eu te pôr como presente do kart. Aí veio aquele negócio, tipo assim, cara, até porque não é assalariado, é um trabalho, tipo, sem ganhar nada, entendeu? É uma devoção. Devolver algo para o esporte, né? E eu falei assim, o kart é onde eu comecei, o kart é onde a gente vê as crianças começando com um sonho, igual eu tinha, de você chegar na Fórmula 1. Você conhece bem essas duas. Eu acho que é legal, tipo, eu aceitar para trazer algo para eles, né? Tipo, para devolver alguma coisa. E eu aceitei, cara, foi muito legal, porque tinha uma mentalidade muito antiga, né? O meio do kart, não só no meio do kart, como na FIA, uma mentalidade muito política em algumas situações, e eu nunca, tipo assim, estou lá, porque alguém acreditou naquilo que eu possa trazer. Então, tipo assim, ah, ficar com medo de falar, então, não vai acontecer. Então, tudo que eu pensava, eu falava assim, não concordo, por causa disso, vocês estão indo para um caminho errado. Então, o que eu consegui foi, tipo, trazer uma mentalidade muito mais jovem, né? Pensando no futuro do esporte. Eu fiquei quatro anos como presidente do kart na FIA, aí agora mudou, né? O mandato, o Jean Tote saiu, porque ele não podia mais continuar, e entrou um presente novo, e ele me quis como presente da comissão dos pilotos. Que é, tipo, também algo onde você vai estar representando os pilotos, não só na Fórmula 1, na Fórmula 1 também, mas em todas as categorias, então, eu continuo lá como presidente da comissão dos pilotos na FIA. Bacana demais, parabéns, tua história fantástica, e assim, te admirando ainda mais agora, você tendo esse novo momento da tua vida, porque é o que você falou, é muito jovem, cheio de saúde, cheio de vontade de continuar realizando e poder retribuir, eu acho que é uma missão minha como empreendedor, várias vezes eu me envolvo em projetos também sem fins lucrativos, mas que de alguma forma eu possa contribuir com aquela dor daquele jovem que quer empreender, que quer realizar aquele sonho, mas eu precisava te fazer uma pergunta, que é uma pergunta super importante aqui do nosso podcast, que é, o nome é Conselho de Negócios. Felipe, quais são os seus mais valiosos conselhos de negócios? É difícil essa pergunta, cara. Muito difícil. É você, logicamente, os negócios você tem que tentar entender e ir atrás daquilo da melhor maneira possível, mesmo às vezes sem conhecer aquilo que você está fazendo, mas eu acho que o jeito mais, o conselho mais certo é você ter sempre o pé no chão, e às vezes é tentar ir no seu lado, tipo, humildemente falando, ir no lado profissional, só que no lado com o pé no chão. Eu acho que se você for muito correndo, tipo, preciso, eu acho que as coisas acabam dando certo da maneira certa. Então, você usar a sua energia, usar o seu sonho, só que sempre ter o pé no chão e analisar. Porque se você não analisar direito, acho que a chance de não dar certo é muito grande, né? Então, é tipo, não só, como a gente falou, algumas coisas, tipo, ir na correria, ir na emoção, não, talvez com o pé no chão é o jeito mais correto de fazer qualquer coisa. Brigadasso pela aula, obrigado pelo teu tempo, muito honrado da gente estar aqui. Obrigado, irmão. Obrigado e estamos juntos sempre. Sempre. Obrigado, gente. Vocês gostaram do meu papo com o Felipe? Eu adorei. Quero saber de quem mais vocês querem receber conselhos de negócios. Deixe aqui nos comentários e não deixe de seguir o BTG Pactual nas redes sociais para acompanhar todas as novidades. Não esqueça do seu like aqui no vídeo, siga o canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do BTG. Tchau e até o próximo conselho.